Nego, de esporte, você pira? Piro, piro, piro. Você gosta de futebol? Curto, chuto. Chuto uma bola. Aí, que legal. Mas eu piro, sou santista. Ai, caralho, santista. Mais uma, você tem menos de 30 anos? Tenho 30. Aí, 30 anos. Porra, eu tenho 5 amigos que tem de 30 pra baixo que é santista. Só conheço ele. E eu, tá vendo, tô enchendo o saco. São exclusivos, né? Exclusivos. Mas você joga a bola, assim, de final de semana? É, mas o que eu piro mesmo é o slackline. Ah. O slackline, pra mim, é um esporte massa. É no, no, no... Tipo assim, a gente faz na natureza, né? Mesmo, né? A gente tem grupos também. Ai, que legal. Inclusive, a gente tocava muito também nesses grupos, né? Fazia bastante medicina. A gente trouxe essa questão do esporte com a medicina da floresta, né?